Eu tava louco pra te ver, eu não sabia o que ia acontecer Eu tava louco pra te ver, não tava pronto pra te ter não Eu tava tentando... Despedindo o Trump e não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer? Se você tá duvidando, já tá aqui pra você ver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Olha o flash, mata-se a cara do trem! Mata-se a cara do trem! Mais a voz! Olha o flash, mata-se a cara do trem! Mata-se a cara do trem! Vi que fiz, foi a vi que eu vi E eu sei que você vai parar também pra mim ouvir aqui Eu não quero só fazer um ataque que eles falam que só foi o sentimento Muitas vezes os cara falam que eu não ataco por isso que eu não tô no movimento Só que o que é atacar é o que é resposta Se o debate não é facada nas costas E eu entendi que toda vez que a gente tá rimando é debate e é cliente também nessa proposta Então eu não quero criar um personagem e falar que eu vou arrancar sua cabeça Porque antes que o som apareça da minha mente eles não se esqueçam Porque quando eu faço a minha rima eu não sou um personagem mano, eu sou personificação Por isso eu trouxe a mensagem Então o mínimo que eu desejo é que rime com o coração É que eu tenho que ser um personagem Eu percebi isso aqui no agito Porque infelizmente se você não for um personagem você não arranca o grito Tem que dar o que eles querem Mas no que é o que eu quero aqui nessa batida Eu tô fazendo o que eu quero Porque é que eleva autoestima e eu faço minha vida Você falou que eu sou a VicV que você viu Só que você não trouxe o argumento Muito fácil falar que é a VicV que viu Só que você não viu por dentro Você não viu todo o sentimento Não viu todo o desenvolvimento Mas eu sei que eu também VicV Que na batalha eu tenho o meu empenho Ae, esse foi só o primeiro round da final, certo? Barretinho foda, VicV monstra Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Barreto faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas da VicV faz muito barulho Mentidamente, vi que vinha um a zero, certo família? E tudo que vai... Volta! Autobeat Ae, nossa! Ae, vocês batem, vocês batem Vai levanta a mão aí Levanta a mão família Naquela barriga de três, três, três Batalha dos estudantes Essa é nossa gangue O que vocês querem ter... liar Não vê Alt tại da estudante é a mais prova da cidade Sota paz de qualidade Sota paz de qualidade E bem O uu-u-u-u-u-u-u-u-u... Aê, nosso motorado Você tinha falado de sol Só que é que você pega na Trab Você tinha falado de sol Eu tenho o Sol Mas eu to na clave Por que eu nunca to prenda nas linhas Eu tou fora dessa partitura Quando eu rimo eu faço a cultura Eu vou trair toda essa Eu vou trair toda a ditadura Eu vou trair Eu não vou expelir, eu vim não vim pra reprimir A edguição até pode travar, pois é muita coisa pra falar nesse fim Eu me sinto até o sol, tô rodeado até dos melhores Eu tô aqui nessa batalha fazendo horrores Suando suores, suando suores, suando os horrores A edguição pode até travar, mas essa é a prova que a de que vi que vi também pode falhar Eu também tô com os melhores, tô com os piores Eu entendi a frase que você falou, que você tá suando suores Só que dou até vez que eu faço freestyle, parceiro, eu olho todos os olhares Um vem suar suores, outro vem visando stories, bagulho é sério Sabe que eu mudo e o que tá na minha volta Eu entendi todo o seu sentimento, eu entendi toda a sua revolta Você pegou a ditadura e você vai trair Só quando ela fica a pele escura, então ela eu vou atrair Mano, eu faço uma música Ser maldadinho que eu faço é uma arte mais rústica Por isso eu faço freestyle e entendi o meu sorriso Eu nunca fiz o que eu quero, eu vivo e faço o que eu preciso Terceiro! 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 Vi que vi começa, Barreto responde Aê, vou perguntar pra vocês, vocês querem 4 voltas ou 5? É a plateia, mano Não, vocês, o que vocês querem? Tá tranquilo Cinco voltas, duas rimas cinco vezes, certo? Solta o beat, caralho, é rima, hein? É rima! Chama, mano Aê, família, foco na batalha Último bate-boca da noite Nossa, levanta a mão! Calma, levanta a mão! Resistência urbana, ventrilo Tá fazendo jeito, tá ligado Aê, levanta a mão, caralho! Aquele, aquele, aquele Ei, 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 ei Quer dormir, cê vai pra casa Cê veio pra animar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Resistiu, amo essa cultura De improvisação Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Oh, 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 oh Eu falava até de ditadura Lembrei dos ratos até que eles usavam Só que a gente fez diferente E a gente até fundou uma batalha Eles usavam até que eram os ratos Só que o meu verso aqui é verdadeiro Eles usavam os ratos pro mal Mas agora a gente faz o rap convenção de poeiro Eu tô luando, mano, eu gira a hélice Pois quando eu abra a boca eu tô no ápice Tá ligado, mano, eu quebrei sua vértice Se a ditadura afasta de mim esse cálice É um vocabulário rico que você nunca ouviu Por isso eu trouxe o meu conteúdo Pode crer que isso aqui é hip hop do Brasil Afasta de mim esse cálice Isso que cê veio a falar, mas não cai É só falar só do cálice Porque a gente não sabe falar a parte do pai Não sabe a música completa Porque esse verso aqui não é hilário Só fala a parte do cálice Porque o pai não entra nesse vocabulário Não entra no vocabulário Porque ele não entrou em casa Ele não entrou no parto E também quando eu tava chorando Se ele não entrou na música Imagine no meu quarto Essa que é a parada e não foda-se a ditadura Pois todos estão em busca de um pai Até o momento que encontram a cultura Não encontram a cultura Só que uma coisa eu vou falar O meu pai ele não entrou no meu quarto E também não vai entrar na casa Que pra minha mãe eu vou dar Ele não vai entrar porque eu não vou deixar a porta Eu vou trancar Eu vou trancar Só que todo mundo eu vou destrancar E os inimigos vai pra trancar Faça a construção Mas primeiro junte um túlio Claro que aquele cuzão Vai entrar na casa Porque alguém tem que ficar de exemplo nesse bagulho Eu faço a rima linda Você tá ligado parceiro que eu falo ainda Claro que ele vai entrar na minha casa Quem você acha que vai ser a borra de tapete de boas-vindas? Realmente tem que ter alguém pra ser o exemplo Realmente alguém tem que ser o tapete Só que eu vou fazer bem diferente Então na batalha pega-se a gente É que agora eu faço aqui O rap que vai paputar que o pariu Ele não vai virar o meu tapete Porque o rosto dele eu tenho certeza que ninguém viu Entra na minha casa Pode ficar na sala de estar Não tem problema Um pai de exemplo Já que ele criou um filho muito, muito exemplar Essa que é a parada Tô fazendo rima Por isso que agora se compara Um sai da rima com outra lendária Vai só batendo na cara com rima rara É muito da hora ser exemplar Mas uma coisa eu vou te explicar Muito da hora ser exemplar Mas chega na hora ser ímpar e não par Não vem pra somar Não é matemática Mas aqui eu vou até te explicar Muito da hora ser Queria ser dois Mas na hora você nota pra constar Ímpar ou pares Faço rima aí Percebo todos os olhares E nós tem a semelhança Nós é brasileiro e preto Sempre vai falar o tapar nesses lares Essa fita Você sabe, mano, que eu sou mudo Por isso que rima não eu sou inteligente A falta da presença de um pai fria Com a compensação do abraço quente Aê família Antes de mais nada Muito, muito, muito barulho pra essa batalha Representaram demais, caralho É isso Espero que vocês estejam se realizando no sonho de vocês Porque vocês estão fazendo várias pessoas se sentirem realizadas E o bagulho é o seguinte Por ordem de rima, família Quem gostou das rimas da VicV faz muito barulho Diferentemente Quem gostou das rimas do Barreto faz muito barulho E muito barulho pro Barreto campeão e pra VicV nessa batalha E aí O que é isso?